Fala pessoal, beleza? Beleza com vocês? Olha só, eu vou trazer aqui hoje pessoal um vídeo aqui pra te ajudar aí Se você tá com interesse em comprar o roteador DIR841 da D-Link Você deve ter se perguntado se realmente vale a pena comprar esse roteador E eu vou aqui te ajudar justamente com isso, eu vou te responder aqui se vale realmente a pena você comprar esse roteador Beleza? Olha, antes de começar aqui o vídeo pessoal, eu peço a vocês aí que deixem logo o like de início Se inscrevam no canal e ativem o sino para receber os próximos vídeos Eu sempre trago vídeo aqui como esse pra vocês, então deixem o like e se inscrevam Pra você poder acompanhar os próximos, beleza? Olha só pessoal, o roteador que eu tô aqui falando é o D-Link DUN841 O AC1200TR069, é muitos nomes aí de roteador hoje em dia Que é até complicado a gente pronunciar, é meio difícil Mas aí ó, pra ser mais exato no modelo Você pode, caso queira buscar aí, o DIR841 Ou então pode colocar D-Link TR069 Vai aparecer o mesmo É um roteador aí, que eu tava aqui buscando muito sobre ele E eu vendo aqui a respeito das... Vendo do pessoal que já comprou esse roteador E as avaliações dele é sempre muito... Ele é muito bem avaliado pessoal Eu tava aqui buscando no site da Amazon É um site aqui que eu recomendo pra todo mundo aí Pois é um ótimo site que oferece aí um ótimo pós-compra Dá a você um ótimo suporte depois que você faz a compra Então eu só indico a Amazon, certo? Olha pessoal, eu tava aqui vendo nas avaliações dele na Amazon E se você vir aqui ó, você pode ver que de 5 Ele tem uma avaliação de 4,6 Ou seja, uma avaliação muito, muito positiva Certo? Você pode ver aqui ó Que o que mais o pessoal comentou aqui a respeito dele É o custo-benefício E isso aí eu também poderia incluir ele nessa categoria É... Ele realmente se encaixa muito bem No preço-custo-benefício Quando se fala da questão... É... Custo-benefício E também pelo que ele oferece Ele oferece muito boas qualidades Né... Incluindo aí... Né... Que ele tem a conexão pra gigabit Ou seja, esse roteador não é indicado pra você que tem internet Com menos de 100 megas Né... Porque ele é um roteador de alta performance É pra você que tem uma internet fibra ótica Pra você que tem uma internet com mais de 100 megas Né... Pronto, ele é ideal exatamente pra você que tem um wi-fi em casa E que fica ali caindo constantemente Né... Eu conheço muita gente aqui na minha cidade Eu tenho amigos próximos aqui Que sempre que vem aqui na minha casa Fica muito feliz Porque eu só... Só utilizo aqui em casa roteadores de alta performance E assim... Talvez aqui na minha cidade Por ser uma cidade pequena É não é cidade É uma vila que tá com a cidade E na minha cidade aqui O meu provedor de internet É o que mais atua na região E eles falaram pra mim aqui Que a minha internet é a que mais se mantém conectada Né... Ao servidor deles Por quê? Justamente pelo roteador O roteador tá sempre com uma conexão muito boa E isso oferece justamente É... Uma conexão melhor Então assim... Se ele tá conectado sempre E o provedor tem conexão Eu vou ter então o wi-fi conectado sempre Certo? Então assim... É... Roteador de gigabit Vale sim muito a pena Certo? Pra você que tá buscando aí Um roteador de alta qualidade Pra você que quer mudar a conexão aí Mudar a sua conexão E ter mais... É... Ter mais resultado Mais conexão Ele sem dúvida Vai cair muito bem pra você Ele é muito bom Com custo-benefício Eu recomendo muito É... Isso aí Vocês também podem estar avaliando aí Olha só Pessoal Ele oferece duas... É... Duas bandas A de 5 GHz Que vai te oferecer até 867 GB de internet Isso quer dizer Quanto mais próximo do roteador você tiver Mais rápido vai ser a sua conexão E também ele vai te oferecer a conexão De 2,4 GHz E isso quer dizer o que pessoal? Que vocês vão ter O sinal Até 300 MB Por uma longa distância Digamos aí que você mora em... Numa casa E você tá ali a 10 metros da sua casa Pronto Exatamente isso Pode ser que exatamente Essa velocidade Vá chegar no seu telefone No seu computador A essa distância Certo? Pra você utilizar a conexão De 5 GHz Que é a mais rápida Que também possui nele Ele tem as duas conexões As duas bandas Isso que é excelente Certo? Quanto mais próximo dele você tiver Mais rápido vai ser a sua conexão Certo? E bom também Ele tem aqui o Wi-Fi Mesh Uma tecnologia Tecnologia Smart Adjustment Permitindo que o dispositivo se transforme em um repetidor de sinal mesh Tornando-se uma solução econômica para a expansão do sinal Wi-Fi Quando a função ajuste inteligente é ativada Os clientes sempre se conectam ao roteador DIR841 Com um nível de sinal mais alto e de melhor performance Olha aí Mais um ponto bacana aqui desse roteador É que ele tem aí o Wi-Fi Mesh Então é isso aí pessoal Se você busca um roteador barato Que vai te entregar um Wi-Fi de alta qualidade Esse roteador D-Link é muito recomendado pra você Agora aqui ó Pra você que quer utilizar uma conexão muito mais rápida em seu computador Presta atenção aqui que eu vou te mostrar uma coisa que é curiosa Ele é um roteador muito barato Pra você que busca um roteador mais barato Ele vai te oferecer muitos recursos Pelo preço que ele entrega é realmente de baixo custo Ele é muito barato pelo que ele entrega Só que assim Eu esperava um pouco mais dele Vejam só Ele vai suportar conexões de até 1 GB Isso quer dizer que Você pode pegar a sua internet do provedor Colocar nele até 1 GB Ele vai te passar um Wi-Fi excelente Vai te entregar até praticamente Toda a velocidade que ele recebe Só que Caso vocês queiram utilizar Esse Wi-Fi Em seu computador via cabo Ele não vai te entregar os 1 GB Ele vai entregar apenas 100 MB Por mais que vocês vão ter mais Então pra você que vai utilizar Internet na sua TV É excelente Eu creio que muita gente aí não vai se preocupar com isso Eu acho que vocês não vão se preocupar tanto com isso Porque Se você tá querendo controlar o carro de roteador Pela questão do Wi-Fi Você quer ter um Wi-Fi melhor Então pra quem tá esperando isso Eu posso dizer aqui que sim Ele vale sim muito a pena Mas fica aí um detalhe Pra quem vai comprar ele Pra utilizar no computador Tem aí outras opções Muito mais Recomendadas Pra você que quer Uma velocidade muito alta Via cabo Eu já fiz aí vídeo De vários roteadores Inclusive Né Desse Huawei WS Que também tem vídeo dele aí Eu indico muito É o que eu tô aqui utilizando Nesse momento Eu indico muito Certo E esse D-Link pessoal Eu não utilizei ele Mas eu já vi Que ele realmente vale sim muito a pena Certo Então pra quem tem interesse aí Em adquirir Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo O link da Amazon Que eu vi aí Né Que o pessoal que comprou na Amazon Todo mundo tá indicando E também eles oferecem Um pós compra muito bacana Né Caso vocês aí venham Comprar o roteador Vocês vão ter a certeza De que Caso precisem trocar Eles vão te atender Muito, muito rápido Então tá aí o link aqui abaixo Cliquem aí E vão aqui no site da Amazon E confira Pra você ver se realmente Vale a pena Ele tá custando atualmente Pessoal Um pouco mais De 160 reais Você pode tá conferindo aí Se tiver interesse em adquirir O link tá aqui abaixo Beleza A todos aí Um forte abraço Até a próxima Com mais um vídeo E valeu pessoal Fui Tchau